Estou explodido demais Obrigado Beleza Obrigado 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 Mais Mais um Show do amor Agora é assim Vamos barrar o show do Rubinho Show da Ava Tocar música pra caralho Foda-se Até não sobrar ninguém mais aqui Será que... Ó Vou abusar agora Será que tem uma alma carigosa Pra me trazer uma cerveja? Por favor Opa Olha eu trouxe a cerveja Eu fiquei sem graça de pedir Não, eu quero aquela Mas essa não 15 reais Esse aqui que tem Aê Um coração Um coração Eu quero ver você Eu quero ver você Liga da luzinha Não fica aí assim Leva-se ali Falou Pelotinho Seu manovim Seu Manovim E Pertinho Com Sorriso Vai Lá Lá Em Corpo de Cantos O Eu Quando Estou Contigo Meu coração Bacia, fica assim no compasso Da multidão E celebra a valéia De cada luta na paz Ae, Pedro! Pô, o cara trouxe quatro É o primeiro ano Que aparece um suíço Todos os outros dias A gente sempre diz Pelo menos uma vez Viva a casa no seu rio Pois um carnaval sem você É mais o meu amigo Meu coração Bacia, fica assim no compasso Da multidão Que celebra a valéia De cada luta na paz Vai, Pedro! Vai, Pedro! Meu coração Bacia, fica assim no compasso Que celebra a valéia Que celebra a valéia De cada luta na paz Que celebra a valéia Que celebra a valéia Que celebra a valéia Mas eu não bebo mais Então eu faço pra alguém Ó Vai, Pedro! Vai, Pedro! Fim! 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 Obrigado.